Música Oi, eu sou a Ingrid E eu sou a Luísa E hoje a gente estudou no Colégio Maristão Rosário É E hoje a gente vai ensinar como aprender por música Tem várias formas de se aprender por música Um cinco E hoje temos um cartão para mostrar como se aprende Primeira coisa É que ao tocar um instrumento Você desenvolve a coordenação do outro A música também envolve matemática A ciência comprova que a música ajuda na aprendizagem Adquirimos cultura ao ouvir e procurar entender letras de EPB ou... É... O que é 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 Regionais Regionais Podemos aprender inglês ouvindo e procurando a tradução das músicas Também tem outras formas de aprender Por exemplo Aprender a tocar instrumentos Traz melhor Melhor Coordenação E além disso É fácil E se você aprende Você pode trabalhar com isso No futuro Você pode aprender vários ritmos com música Tipo um acompanhamento de... Contrabaixo Por exemplo Você vai lá e você escuta uma música Daí ela tem a melodia dela Mas aí ela tem uma... Mas aí ela tem uma... No fundo, assim, quase não dá pra anotar Tem que prestar atenção Mas no fundo ela tem um negócio Por exemplo, por exemplo, um fã E daí, no fundo, ela tem isso e ajuda a melhorar a música Então, você pode pegar, por exemplo, esse acompanhamento, né? E a partir daí você pode criar uma música com o mesmo acompanhamento Mas com o mesmo acompanhamento de ferro Existe um aplicativo que a Apple desenvolveu Que se chama GarageBand É Que é um aplicativo que você tem vários instrumentos à mão Com bateria Tem teclado Teclado Você pode até cantar Exatamente Também tem violão, baixo, violino Mas que a gente tem tudo de mão que ouve E também nós temos Para cantar É Então, é assim que a gente se aprende com a música É isso que a gente se faz Tchau